Filipe Luiz defende jogador, rival quer contratação no lateral Wesley, desfalque importante na véspera de confronto da Copa do Brasil e celeflá montada por Dorival Júnior. Fala, rapaziada do BTB Esporte, uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um Giro de Notícias do clube mais querido do Brasil, e é claro que eu estou falando do clube de regatas do Flamengo, mas antes de trazer todas as informações do dia a dia do Mengão, peço encarecidamente que você deixe seu like, deixe seu comentário, também o seu compartilhamento, pois dessa maneira mais e mais torcedores do Flamengo vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, te trago um Giro informativo falando tudo, tudo, mais tudo, sobre as informações do clube de regatas do Flamengo. Sem mais reongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar na tarde desta quinta-feira, porque está sendo uma semana recheada de informações para o rubro-negro carioca. A primeira de todas, Felipe Luiz defende jogador, mas antes eu vou te explicar todo esse contexto. O Flamengo ontem foi jogar ali uma partida que foi remarcada do Campeonato Brasileiro, um jogo adiado por conta das catástrofes no Rio Grande do Sul, Flamengo Internacional, Internacional e Flamengo, no beira-rio, o Mengão empatou em 1x1, um gosto amargo, porque o Flamengo abre o placar de pênalti com o gol do Carlos Alcaraz e depois toma ali o empate da equipe do Internacional próximo aos minutos finais. Um Flamengo que não soube furar a bola, que não soube se concentrar na marcação dentro dos minutos finais e isso acabou ocasionando um gol sofrido ali, de maneira trágica, pelo rubro-negro carioca próximo aos minutos finais. Lembrando que logo quando o Flamengo faz 1x0, tem uma oportunidade um pouco ali próxima em sequência, do Carlos Alcaraz ampliar e ele perde um gol feito. Isso deixou o torcedor ali muito chateado, porque poderia ser um resultado positivo para o Flamengo, ainda ali próximo ao momento do gol. O Flamengo abriria 2x0 tranquilamente. Dessa maneira faria com que o torcedor ficasse tranquilão, na boa, 2x0 seria ali 3 pontos para o Flamengo fora de casa, numa partida adiada, o que é muito importante. E acaba que ao longo da partida, o problema do gol no Internacional, surge numa falha do Everton Araújo. Ele vai fazer o domínio da bola, acaba se embolando, perde no contra-ataque. Na realidade, para mim, vou até mencionar aqui, no contra-ataque, o erro para mim é de dois jogadores, tanto o Everton Araújo quanto o Fabrício Bruno, que na hora do passe acaba ficando um pouco perdido na marcação. Ele deixa o jogador meio que ultrapassar ele, igual um raio ali por trás, para receber essa bola e finalizar cruzado. O Ener Valência foi um Fabrício Bruno que, para mim, também deu mole nessa marcação. E falando um pouco em relação a esse Everton Araújo, ele que foi muito pressionado ali pelos torcedores do Flamengo nas redes sociais, apesar de ter feito uma boa atuação, estava fazendo uma boa partida, mas no único erro entregou o gol para a equipe do Internacional. Mas o Felipe Luiz não gostou dessa interpretação, não, e deu a opinião dele sobre o erro do menino e saiu em defesa. Se liga só no que o Felipe Luiz falou. O Everton Araújo, como é que foi a conversa com ele no vestiário, até para não deixar ele esmorecer, por conta do placar, que acaba ficando com aquele gosto amargo de poder ter conseguido a vitória, nesse lance crucial, que a gente sabe que muitas vezes o jogador sente, às vezes um jogador já veterano, já experiente, sente. Como é que foi essa conversa? Eu não tive conversa ainda com ele, ele sabe que ele fez um grande jogo, ele sabe disso. Não lembro de ele ter perdido outra bola, sinceramente, no jogo, e sim lembro de outros jogadores que perderam bolas e não acabaram em gol, mas que poderiam ter acabado em gol da mesma forma. Na parte do treinador, ele não vai ter nenhuma crítica enquanto a isso, porque ele está fazendo exatamente o que eu peço para ele fazer. E vão existir erros, infelizmente o dele acabou em gol, o dele acabou pagando caro. Mas eu analiso o jogo com mais frieza e, como eu falei, existiram outros lances que a gente perdeu a bola, piores ainda posicionados, em pior posicionamento no campo e não acabaram na nossa rede. Então, coisas naturais do futebol, a única coisa que ele não se abate, que ele continue trabalhando, porque é um menino bom e vem crescendo muito, vem aprendendo e eu confio muito nele, é importante para mim. E aí, torcedor do Mengão, o que você achou dessa fala do técnico Felipe Luiz? Saiu em defesa do Everton Araújo, inclusive falando que é um menino que ele gosta muito e que ele conta como opção no plantel de elenco de jogadores do Flamengo na temporada de 2024 e, claro, também em 2025. Apesar que eu já trouxe a informação de que tem uma galera no mercado europeu de olho no Everton Araújo. Prosseguindo com os giros de notícias, desfalque importante no rubro negro carioca para duelo da Copa do Brasil. Eu estou falando do Eric Pulgar, ele que se tornou esse jogador tão importante ao longo das últimas partidas ao comando do técnico Felipe Luiz e realmente melhorou muito com o treinador. Ele que conseguiu dar mais cadência, voltou a recuperar o Pulgar ali que disputava bola, que brigava, que tinha raça, que tinha essas características como as suas principais. O Pulgar começou a jogar bem novamente e isso muito se deve ao Felipe Luiz, exatamente. Ele que conseguiu recuperar esse futebol do Eric Pulgar, de marcação, de pegada, um jogador importante. Porém, ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo e não joga a primeira partida da final da Copa do Brasil que acontece no dia 3 de novembro. E no dia 10, ele estará de volta a esse elenco do técnico Felipe Luiz. Para o seu lugar propriamente, nós falamos um nome que pode aparecer, que é o do Everton Araújo. Ele que é um jogador muito versátil, que vai ganhando a confiança do Felipe Luiz e poderia aparecer nessa opção ali no meio de campo, já que o Pulgar não pode jogar. E o Pulgar, ele se torna um desfalque tão importante porque ele nesse elenco do Flamengo, como camisa 5, vamos colocar assim dentro da sua característica, ele é o cara que consegue ter essa passada mais tranquila de organização do elenco. É o cara que marca e que ataca ao mesmo tempo. É o Pulgar que, como eu falei, melhorou muito e vai recebendo novamente o apoio do torcedor que criticou ele há pouco tempo atrás. E aí vai tendo esse peso na determinação de quem vai ocupar essa posição também. O Alan, para mim, esquece. O camisa 29 do Flamengo não consegue fazer uma boa temporada, é criticado, é pressionado e para mim, de maneira certa. Porque tem que jogar bola. Não jogou bola desde que chegou ao Flamengo. E o Everton Araújo, para mim, pode ser esse nome aí que vai suprir a posição do jogador que é ali o Eric Pulgar que está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo desse primeiro jogo da final. Quero saber a sua opinião. Quem é que você colocaria para esse primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, já que o Eric Pulgar foi suspenso? Eu quero saber o que você faria se fosse Felipe Luiz, se você estivesse na pele dele. Deixe aqui nos comentários. Prosseguindo com os Juros Notícias, Rival Quero Wesley. É, meu amigo, Rival está de olho no Wesley e é um rival na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou falando do Botafogo, exatamente o finalista da Copa Libertadores da América que também briga pelo Campeonato Brasileiro. É esse provável ali olhar para essa janela do Wesley. Isso porque o John Texel já observa o lateral direito há bastante tempo. Não sei se você lembra, mas recentemente o Botafogo chegou a fazer uma consulta para saber valores do Wesley nessa janela de meio de temporada que não rolou. O John Texel que observa o potencial do jogador e fala que o Wesley teria boas características inclusive para atualizar no mercado, para utilizar, perdão, no mercado europeu. A ideia do Texel seria fazer uma proposta pelo Botafogo a contratação do jogador para atuar em uma temporada e depois vendê-lo para o Lyon. Seria uma porta de abertura ali para o jogador entrar no cenário europeu. E é claro, o Texel estaria disposto a desembolsar uma boa grana para chamar a atenção do Wesley dentro desse mercado atrativo que é o mercado brasileiro. O Botafogo praticamente deve ganhar algum título esse ano, provavelmente deve ganhar já, como vai se encaminhando essas diretrizes. E o Botafogo estaria de olho na contratação do Wesley para a próxima temporada, o que não seria nenhuma loucura, já que o Flamengo também já disse que aceita negociar o jogador. vai ter que saber se vai ser uma negociação com o rival direto, se o Flamengo vai se incomodar ou não e quais serão os valores para a contratação do Wesley. Ele que recentemente teve uma proposta da Premier League aceitou, mas ficou no impasse e acabou que essa formalização não aconteceu. Era uma boa proposta inclusive de salários altos para pegar o Wesley para o futebol da Premier League. E prosseguindo com o giro de notícias, Seleflá montado por Dorival Júnior. É isso que você está entendendo. Sexta-feira é dia de convocação da Seleção Brasileira e o Flamengo tem três jogadores na pré-lista. É isso que você ouviu. Eu estou falando do Fabrício Bruno, do Léo Ortiz e do Gerson. Três jogadores que estão pré-convocados para a próxima data FIFA que vai acontecer em Salvador. Dentre essas opções que nós temos aqui em mãos, a gente pode destacar que possivelmente teremos a convocação de pelo menos um, que é o Gerson. Esse aí a gente pode dar certeza para vocês porque se tornou o titular da Seleção Brasileira e para mim, inclusive, já tomou esse posto. Não tem outra conversa, tá? O Gerson jogou muito bem os dois últimos jogos na última data FIFA, conseguiu se posicionar bem no campo, sendo um jogador até mesmo com espírito de liderança, pisando na área, quase fez gol. É um cara importante para essa temporada de 2024 do Flamengo e 2025 também, mas para a Seleção Brasileira o Gerson também vai ser muito importante e tem sido muito importante. Fabrício Bruno e Léo Ortiz fica esse impasse. Primeiro porque o Fabrício Bruno não é mais titular no Flamengo, aparece nessa pré-lista pelo gosto do Dorival Júnior desconfiar no trabalho do jogador e gostar ali das atuações do zagueiro. Já pelo outro lado, Léo Ortiz, para mim, já pede passagem na Seleção Brasileira há bastante tempo e a demora acaba atrasando essa convocação do jogador tão sonhada, ele que pode aparecer, na minha opinião e na minha concepção, dessa vez, na dupla de zaga da Seleção Brasileira. Lembrando que os últimos zagueiros não tiveram muita sorte, o Eder Militão acabou tendo uma lesão mais grave, o Bremer também teve uma lesão mais grave, foi cortado, ou seja, é o momento aí do Léo Ortiz ou até mesmo do Fabrício Bruno agarrarem essa possibilidade de se firmarem na Seleção Brasileira. O Léo Ortiz que teve essa oportunidade ainda no Bragantino, mas depois que veio para o Flamengo não foi mais convocado. Fica aí essa dúvida e a vontade também do jogador, é claro, de vestir a camisa da Amarelinha. Galera, vai chegando ao fim aqui na tela do BTB Sports mais um Giro de Notícias que eu te deixei 100% informado de tudo o que está acontecendo no dia a dia do Mengão. Mas antes, eu queria fazer um pedido. Galera, para você que está me acompanhando, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, seu compartilhamento, porque essa é a única maneira da plataforma entender que você gosta do conteúdo do BTB Sports e que você nos acompanha também se inscrevendo no nosso canal e ativa o sininho das notificações, você não vai perder nenhum conteúdo e também vai ficar aí 100% informado de tudo o que está acontecendo. Então galera, corre, não perde tempo, me dá essa moral e eu me chamo Yuri Duque e vou me despedindo de mais esse vídeo. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui e nunca se esqueça, BTB Sports em todos os lugares. Um forte abraço, até amanhã!